Música Camisa 9 do Palmeiras, Márcio Araújo, Luan, de novo ganhou do Luiz Ricardo, olha o toque de calcanhar do Dão, Daniel Carvalho, boa jogada, sobrou Luan, pé esquerdo, gol do Palmeiras, é dele, de Luan, o primeiro gol do Campeonato Brasileiro de 2012, uma linda troca de passes no ataque do Palmeiras, teve ali o requinte do calcanhar de Daniel Carvalho, Luan achou o cantinho direito de Everton, e o torcedor do Palmeiras vibra pela primeira vez neste Brasileirão, com 38 minutos, 1 para o Palmeiras, 0 para a Portuguesa. Bom arremate de perna esquerda do Luan na entrada da área, o que é uma característica desse jogador, mas o destaque vai pela jogada, é sintomático, exemplificou muito bem porque a gente cobrava essa velocidade na troca de passes do Palmeiras, note que ninguém ali toca mais do que uma vez na bola, é tudo de primeira. Vai para a cobrança de escanteio a Portuguesa, Raí na bola, levantou lá para a grande área do Palmeiras, tirou Luan, o rebote é do Maicon, protege, limpa para o pé direito, fez o passe para o Léo Silva, vem cruzamento, bola pelo alto, olha o toque do Rodriguinho! Gol da Portuguesa! É dele! É de Rodriguinho aos 41 para empatar o jogo! Rodriguinho, deixa... Rodriguinho, deixa... Rodriguinho, deixa... Numa bola aérea, subiu livre de marcação, Rodriguinho está tudo igual, um a um, Wagner Vilaron. É verdade, houve uma falha de marcação, o Henrique ali estava na marcação do Rodriguinho, a gente percebe que o número 3 do Palmeiras, olha só, deu aquele espaço ali de um metro, foi o suficiente para não conseguir disputar a bola ali com o atacante da Portuguesa. Houve a falha da marcação? Houve, mas a Lusa, durante o segundo tempo, procurou o tempo todo esse gol de empate.